A minha TBR para o Agosto ao Quadrado. O Agosto ao Quadrado é organizado pela Silveria e pelo Ogata Tattoo. Eu vou deixar os links para os canais deles e para os vídeos da apresentação deste projeto na descrição, como sempre, e hoje vou falar sobre os livros que eu gostava de ler para este projeto fantástico que vai fazer toda a gente, ou já está por toda a gente, a ler Banda Desenhada. Pronto, eu vou falar um dos livros que eu já li, que não era suposto eu já ler, mas eu logo no dia 1 peguei no livro e só o larguei. Quando o terminei, basicamente o livro é Os Metabarões, do Jodorowsky e Jiménez, que foi uma recomendação da Tininha e do Filipe, do canal Books, Less Beer and a Baby, e que eu também já estava a contar de ler para o Saifia Challenge, que em português é A Casta dos Metabarões. Tem oito volumes e eu li os oito volumes de seguida. São 500 páginas de absoluta ficção científica. Uma mistura de ficção científica, espaço, soap opera, saga familiar, tem robôs, tem diálogos extremamente cómicos e hilariantes entre os robôs, porque um robô mais pequeno está a contar o robô maior, a história dos metabarões, como é que os metabarões surgiram, e depois a linha familiar dos metabarões até ao metabarão que eles servem. Absolutamente lotecioso, os diálogos entre os dois robôs, os robôs a discutir funções puramente humanas. A sério, vale imenso a pena ler só essa parte. Obviamente que é um livro que tem intenção política, que tem tudo aquilo que é normal nos livros de ficção científica que se passam no espaço e que há guerras e há coisas... E o Metabarão acaba por ser o nosso supostamente herói, portanto, mas que muitas vezes é uma grande besta quadrada, que também é normal nos livros de heróis, não sei o que, se vocês estão habituados de ler fantasia, também acontece muito este tipo de personagem. Portanto, em termos de história, se tem alguma coisa original, tem ali algumas reviravoltas interessantes, mas em termos de história não conheço. Mas eu gostei imenso, eu gostei imenso, portanto, em termos de... é uma TBR e já tenho aqui um livro com a review. Depois, uma série de livros, que eu não sei quantos é que vou ler, portanto, vou colocar aqui os 11 volumes que tenho, que é o Sandman do Neil Gaiman, em que eu vou estar a ler com a Sofia do The Daily My Asses e a Anna do Phoenix Flight. Vamos estar a ler em conjunto, ou mais ou menos em conjunto, o Sandman. E vamos ver como é que ocorre. Para mim, alguns dos volumes vão ser releitura. No caso do primeiro volume, foi a terceira vez que eu li o primeiro volume, que é os Prolúdios e Noturnos. É um dos meus volumes preferidos. Sandman é o mestre dos sonhos. É uma das BDs mais aclamadas do Neil Gaiman. Já tem 30 anos a BD, obviamente. O Neil Gaiman tem muito mais do que 30 anos. As capas são sempre do Dave McKean, que é um dos meus autores preferidos, artistas preferidos, pelo menos neste género. Estas capas, para mim, têm tudo a ver com Sandman. Às vezes, mais do que a arte interior, porque eu não acho que a arte do Sandman seja propriamente uma arte bonita. Não é, em comparação com muitas outras coisas que eu já li. Mas tem elas nos momentos engraçados. Portanto, aqui, a morte. A morte. A irmã mais velha do Sandman. Portanto, volume 1. Prolúdios e Noturnos. Que eu, por acaso, também já li. Já para o Augusto ao Quadrado. A Casa das Bonecas. Que é o volume 2. Volume 3. Terra do Sonho. Volume 4. Estação das Bruxas. Um Jogo de Ti. Que é o volume 5. Daqui para a frente, é que para mim vão ser novidade. Porque eu acho que ainda não li nenhum destes. Volume 6. Fábulas e Reflexões. Volume 7. Vidas Breves. Bem, já nem sei o que é que queria dizer, mas enfim. A Estelagem do Fim do Mundo. Que é o volume 8. Porque gosto muito desta carta. As Benevolentes 1. Que é o volume 9. Volume 10. As Benevolentes 2. E o 11º volume. A Vigília. Depois, um outro livro que eu vou querer aproveitar para reler. Porque desde que o tenho fisicamente, nunca li. É o Blanket do Craig Thompson. Este maravilhoso tijolo. Eu adoro a arte do Craig Thompson. Mas, eu sei que quando li a primeira vez este livro que adorei. No entanto. Está na altura de uma releitura e de ver esta história com outros olhos. Blanket é uma história semi-autobiográfica que, de certa maneira, é uma coming of age story. Ou seja, é uma história de crescimento. É uma história de... Sim, de crescimento. Acaba por ser, acaba por ser isso. Porque nós vamos acompanhar a personagem principal. Que supostamente é o autor. Desde miúdo até adolescência. Até ele se sentir que é homem. Apesar de ele ser adolescente. E nós vamos perceber, ao longo do tempo, qual é a relação que os blankets, ou as mantas, tem a ver com isso. E é muito interessante, portanto, a relação que ele faz com as mantas. Também é um livro que tem uma componente religiosa muito grande. E daí há alguma reticência que eu tenho em regressar esta história. Porque a religião era algo que era extremamente importante na vida do autor. E depois também vamos ver como é que ele cresce em relação a isso. Portanto, estou muito curiosa em regressar e ver qual vai ser a minha reação a este livro. E, obviamente, que a arte eu sei que vou gostar. A história, não sei. Depois irei contar-vos como é que correu. O outro livro, que também é uma releitura, é aqui o From Hell, do Alan Moore e do Eddie Campbell. Mas, desta vez, com o Companion, que acaba por ser... Como é que eu ia dizer? O Companion, neste caso, explica algumas das escolhas que o Eddie Campbell fez em relação à adaptação do texto do Alan Moore para BD. Tem também alguns shirts do... Como é que se diz? Vou voltar o nome. Do guião para a banda desenhada que o Alan Moore escreveu. É extremamente interessante essa parte. Eu já comecei a ler. É extremamente interessante porque o Alan Moore escreve... Existe uma personagem à direita que está vestido de X maneira e, às vezes, imaginem, estava vestido com lenço vermelho, com não sei o que e não sei o que mais. E deixem-me-vos mostrar a BD. A BD é desenhada toda a preta e branca e sempre foi, intencionalmente, desenhar a preta e branca. Mas a imaginação dele, quando está a escrever as coisas, é de tal maneira que ele conseguia ver isso tudo. É também interessante ver... A descrição do Alan Moore é capaz de ser mais personalizada ou com mais detalhes do que depois. O livro em si é a arte do Eddie Campbell e eu acho que isso vai ser muito interessante ler essas coisas e também, se calhar, pedir atenção a alguns detalhes que na primeira leitura não tive deste livro. Este livro é extremamente complexo. À primeira vista parece uma coisa muito simples porque, basicamente, o From Hell é uma história alternativa do que poderia ter acontecido com o Jack the Ripper. Mas é um livro que está cheio de teorias da conspiração. Que com o Alan Moore também não deveria ser nada de surpreendente. Também é um livro que já vai fazer os seus quase 30 anos, pelo menos o primeiro volume. E eu acho que isso é extremamente interessante. Estes foram um dos que eu já comecei a ler, mas que vai ser uma leitura um bocado lenta. Não só porque o From Hell também é um livro de 500 e poucas páginas, mas porque eu sei que a história é um pouco densa e até mesmo os diálogos do Alan Moore às vezes não são muito fáceis de acompanhar. Estou super entusiasmada pelo Agosto ao Quadrado. Não sei se vou ler isto tudo, se vou sequer ler mais coisas, mas estas são as minhas intenções. Vamos participar no Agosto ao Quadrado? Diga-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.